Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer talvez a maior bomba da quarta temporada de Cobra Kai. Sim, meus amigos, me parece que agora está confirmado, Terry Silver estará na quarta temporada e na quinta temporada de Cobra Kai. Eu não estou falando de flashback, vai ser o ator Thomas Ian Griffith, o nosso eterno Terry Silver, está de volta e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de dar essa bomba pra vocês galera, senta o dedo nesse like e dá o golpe da garça no botão inscrever-se no canal, pra vocês receberem sempre em primeira mão, e aqui é primeira mão mesmo, todas as notícias de Cobra Kai. Mas vamos lá, com o lançamento do documentário Morden Miyagi, o criador de Karate Kid, o Robert Mark Cayman, ele passou a dar várias entrevistas para canais do YouTube americano, como o Cobra Kai Companion e o Cobra Kai Theory. E essa bomba surgiu de forma inesperada, quando o criador de Karate Kid falava sobre o terceiro filme. Ele falou que quase todo o roteiro do terceiro filme precisou ser mudado, porque na época o Martin Cove, o John Creezy, ele não estava conseguindo participar das filmagens, então eles precisaram refazer o roteiro e incluir um novo vilão. Foi então que eles criaram o caricato Terry Silver e trouxeram o ator Thomas Ian Griffith para interpretá-lo. O Robert elogiou bastante o ator e foi nesse momento que ele largou esta bomba e disse que o Thomas Ian Griffith está brilhante na quarta temporada de Cobra Kai. É isso mesmo galera. E ele acabou até confundindo as palavras, falando que Thomas está brilhante na quarta temporada de Karate Kid e depois falou na quarta temporada de Cobra Kai. E agora para validar e confirmar essa informação, se liga só, para uma outra entrevista para um outro canal que é o Cobra Kai Theory, ele confirmou exatamente a mesma coisa e ainda foi mais longe. Ele disse que o ator vai participar da quarta temporada e também da quinta temporada da série. E ainda para termos mais uma confirmação e ninguém achar que foi mal entendido ou que o próprio criador acabou errando as palavras, ele disse que conversou com o ator antes do ator embarcar para as filmagens. E ele disse também que deu até conselhos para o ator, falando que os produtores da série podem fazer agora o que quiserem com o personagem. E ele disse que chegou até a recomendar o ator Thomas Ian Griffith, pedindo para ele diminuir um pouco a insanidade do personagem. E quem falou tudo isso foi o criador de Karate Kid. O cara está sempre em contato com os produtores da série. Ele já falou várias vezes que recebe atualizações de como anda a produção e que ele dá conselhos para os diretores, para os roteiristas. E esse cara não ia falar isso de forma de brincadeira ou a fazer clickbait. Ele não é um insider, não é um cara que precisa de visualizações, não precisa de nada. O cara falou de forma espontânea. Mas galera, eu estou pirando com essa informação e agora eu quero saber qual é a expectativa de vocês. E aí, o que vocês acham que vem pela frente? Terry Silver, casca grossa. Como será que o personagem vai ser incluído agora na quarta temporada e possivelmente também na quinta? Deixe aqui nos comentários que eu vou, como sempre, responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Um grande abraço a todos e cobra cai, nunca morre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho